Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Bel, sua esposa, sua família e todos os obreiros aqui presentes. Gostaria de convidá-los a ficar em pé comigo e abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Marcos, Marcos capítulo 16, é um texto muito conhecido pelos leitores da Bíblia, o nosso culto é a respeito de missões e nós vamos trazer uma palavra dentro do contexto do culto, que também é missões. Evangelho de Marcos capítulo 16, vamos ler apenas dois versículos, que é o 17 e o 18. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Quantos encontraram? Então vamos ler. Diz assim o texto sagrado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Bem amados, nós estamos em um culto missionário e os irmãos ouviram hinos com letras missionárias. Já ouviram também uma palavra com o pastor presidente da igreja a respeito de missões, o qual disse que estava apenas dando conselho à igreja a respeito de missões. Querido irmão, missões é o desafio da igreja. Nós estamos aqui para uma grande missão. Quem primeiro fez missões foi Deus. O próprio Deus ama missões e deu exemplo da obra missionária. Quando Deus criou Adão e Eva, que ambos caíram, o próprio Deus veio atrás deles para resgatá-los. Deus providenciou roupas e Deus queria retorno de comunhão com eles. O tempo passou e a própria Bíblia diz que Deus enviou o seu filho. E Jesus veio à terra consciente de uma missão, que era trazer o Evangelho, a salvação, para todos aqueles que nele pudessem crer. Jesus cumpre a sua missão. E a Bíblia diz que Ele morre como Ele havia prometido. Mas também da mesma forma que Ele havia prometido, no terceiro dia Ele ressuscitou para a glória de Deus. E se você observar, você vai ver que a mensagem que Jesus pregou após ressurreto, foi uma mensagem missionária. Você não encontra mais Jesus doutrinando. Você não encontra mais Jesus ensinando. Depois que Jesus morre e ressuscita, a mensagem que Jesus deixa para a igreja, é uma mensagem missionária. É só você ler os textos sagrados dos Evangelhos, após a sua ressurreição. Nesse livro que nós lemos, segundo escreveu Marcos, nós encontramos o próprio Marcos registrando as palavras do nosso Cristo. Aonde Ele deixa uma ordem. Ide por todo mundo. E pregai o Evangelho a todas as criaturas. O texto, ele é bem claro. Não está dizendo pastores, ide. Não está dizendo apenas irmãs do ciclo de oração. Não. O texto é para todo crente salvo, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Quantos têm certeza da sua salvação? Levante a mão comigo. Só os que têm certeza da salvação. Se você é um crente em Jesus. Se você é uma crente em Jesus. A ordem é para mim. A ordem é para você. A ordem é para nós. Para a igreja. Para pregarmos o Evangelho. A ordem não é apenas do pastor Bel. Dos pastores da igreja. Não. A ordem é do próprio Jesus. E Ele disse, ide e pregai o Evangelho. Quantos estão dispostos a obedecer a Jesus de Nazaré? Se você deseja obedecer a Jesus de Nazaré. Nós precisamos despertar. Precisamos entender e compreender que a ordem é para mim. A ordem é para você. A ordem é para todos aqueles que um dia disseram. Eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus mandou você ir pregar. Mas não é para pregar qualquer coisa, qualquer mensagem. Ele disse que era para pregar o Evangelho. Boas novas. Salvação. A palavra que transforma. A palavra que liberta. Existem muitas pessoas perdidas lá fora. Sem paz. Sem vida. E sem salvação. E observe que as pessoas lá fora. Elas têm dificuldades para vir à igreja. Por quê? Primeiro, porque estão presas espiritualmente. Segundo, porque eu e você não temos a ousadilidade. De dobrar o joelho. E convidar uma pessoa para vir ao culto. Ouvir a palavra do Senhor. E aí elas estão lá presas. Acorrentadas. Aprisionadas. E nós precisamos continuar sendo instrumentos de Deus. Para levar o Evangelho. O poder de Deus. Para que estas vidas possam ouvir a palavra. E aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. E Paulo diz. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus. Se você é uma pessoa crente em Jesus. Que tem o Espírito de Deus na tua vida. Que a tua vida foi transformada. Foi mudada. E se você tem a glória de Deus na tua vida. Você não pode se envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho. É o poder de Deus. Para transformar vidas. Da mesma forma que um dia você foi transformado. Da mesma forma que um dia você foi alcançado. Da mesma forma que um dia pregaram para você. E da mesma forma que você disse. Eu aceito a Cristo. Como Senhor e Salvador. Aí tem vidas aguardando. Ouvir a tua voz. Aí tem vidas esperando pela tua oração. Aí tem vidas esperando pela tua intercessão. Aí tem vidas esperando pela tua ousadia. Levanta. Desperta. Abre a tua boca. Prega o Evangelho. Jesus continua contando com você. E talvez a maior indagação que nós encontramos na igreja. É os crentes perguntando. Como podem fazer missões? Esse texto que nós lemos. Para ministrar a palavra de Deus. Nos apresenta as credenciais para a obra missionária. E a respeito desse tema que eu quero pregar nesta noite. As credenciais para a obra missionária. Minha querida irmã. Meu querido irmão. Se até hoje você tem inventado desculpa para não pregar o Evangelho. Se você até hoje tem inventado desculpa para não evangelizar. Para não cumprir o ID. Nesta noite Deus colocou no meu coração. Para trazer esta palavra para você. E para te dizer que Ele já te deu as credenciais. Para você fazer a obra missionária. E que você é um instrumento nas mãos dEle. Que Ele vai usar de forma poderosa. O que Deus não admite é que nós venhamos continuar de braços encruzados. O que Deus não admite é que nós venhamos continuarmos calados. Mudos. Enquanto as vidas lá fora estão perdidas. Olha para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tiver o privilégio de participar do arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja nós vamos ao tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo nós iremos prestar conta. Das nossas obras aqui na terra. E uma das obras que vão pesar neste momento. É vidas para Jesus. Precisamos ganhar almas para Jesus. Precisamos ganhar vidas para Jesus. O motivo de estarmos aqui. É alcançar vidas para a glória de Deus. É bem verdade que nós estamos vivendo um período em que muitos têm pregado o evangelho da prosperidade. É bem verdade que muitos têm pregado o evangelho da facilidade. Viva do jeito que quer. Venha para a igreja. Você vai ser rico. Venha para a igreja. Você não vai ter mais doença. Venha para a igreja. Tua vida será uma bênção. Não terá mais problema. E não é bem assim. O próprio Cristo disse. Se alguém quiser vir após mim. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Seguir a Jesus precisa de responsabilidade. Compromisso. E um deles é pregar o evangelho para vidas lá fora. O próprio Cristo disse. No mundo tereis aflições. Ele não prometeu o mar de rosa para você, minha irmã. Ele não prometeu o mar de rosa para você, meu irmão. O próprio Cristo disse. No mundo tereis aflições. Mas tereis bom ânimo. Eu venho sim. Bendito seja o nome do Senhor. Então precisamos entender que em meio dos desafios. Em meio dos problemas. Dificuldades que nós enfrentamos. Precisamos levantar as nossas vozes. E anunciar a Jesus Cristo. O Salvador da humanidade. E quando nós falamos em pregar o evangelho. Eu não estou dizendo que você precisa ser um pregador. Eu não estou dizendo que você precisa ser uma pregadora. Anunciar o evangelho. Você anuncia quando está cantando. Anunciar o evangelho. Você anuncia quando está evangelizando. Anunciar o evangelho. Você pode anunciar para a tua vizinha. Em vez de ficar fofocando. Em vez de ficar falando da vida do outro. Aproveita a oportunidade. Abre a tua boca. E anuncia a Jesus Cristo de Nazaré. Observe que Jesus havia morrido e ressuscitado. E agora Ele precisaria voltar para os céus. Ele precisaria voltar para os braços do Pai. Mas Ele deixou a sua igreja. Os seus representantes. Ele deixou os seus amigos. Ele disse se nós fizermos a vontade dEle. Nós não somos servos. Somos amigos. Ele deixou os seus amigos. A sua igreja. A sua noiva. Aqui na terra. Para continuar uma obra. E a obra ela continuou. A ponto de eu e você. Sermos alcançados para a glória de Deus. E agora como pessoas alcançadas. Precisamos alcançar outras pessoas. Jesus sabia da responsabilidade da igreja. Jesus sabia da responsabilidade dos discípulos. E Ele disse eu preciso que vocês vão pregar o evangelho. Eu preciso que vocês anunciem o evangelho. Não é para anunciar só para os pobres. Não é para anunciar só para os ricos. Não é para anunciar só para os magros. Não é para anunciar só para os bonitos. Ou para os feios. É para anunciar a todas as pessoas. Porque elas precisam conhecer a verdade. E talvez os discípulos pudessem ficar espantados. Pensando. Mas como nós vamos fazer missões. Como vamos pregar o evangelho. Como podemos iniciar. O nosso Cristo é tão lindo e maravilhoso. Que Ele disse na sua palavra. Que eles deveriam ir. Mas Jesus não nos manda de qualquer jeito. Quando você ouve o pastor Bel dizendo que é para você ir. Quando você lê a Bíblia. Ela diz para você ir. Enquanto eu prego e digo para você ir. Tenha certeza. Vá. Mas Jesus não vai deixar você ir de qualquer jeito. Jesus te dá. Jesus te dá credenciais. Jesus te dá respaldo. Jesus te usa. Te dá do Espírito dEle. Para que você anuncie a Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós olhamos para esse texto sagrado. Nós encontramos algumas credenciais. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta. Eu quero te apresentar a primeira credencial. O texto diz no verso 17. E estes sinais. Seguirem aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Repita comigo em meu nome. Quem está dormindo diga glória a Deus. Então repita comigo. Em meu nome expulsarão demônios. Aqui nós temos a primeira credencial para a obra missionária. E qual é a credencial pastor? É simplesmente autoridade espiritual delegada por Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está dizendo. Eu quero que vocês vão pregar o Evangelho. Eu quero que vocês anunciem o Evangelho. Mas eu vou dar poder para vocês. Eu vou dar autoridade para vocês. Por onde vocês forem. Eu estarei com vocês. Por onde vocês forem. O meu Espírito estará com vocês. Vocês terão poder. Vocês terão autoridade. Para desfazer a exobra do diabo. Vocês expulsarão demônios. Os demônios baterão em retirada. Porque eu dou poder e autoridade para vocês. Levante tua mão direita para o céu comigo nesta noite. Se você é um crente pentecostal. Acredite. Jesus te deu poder espiritual. Jesus te deu autoridade para desfazer as obras do diabo. O que você está dizendo com isso pastor. É que você pode chegar na tua casa. Levantar as tuas mãos. Abrir a tua boca. E decretar a tua ação de Deus ali. Desfazer as obras do diabo. Desfazer esse lado do inimigo. Na tua rua. No teu bairro. Na tua casa. Na tua cidade. E você verá Deus agindo naquele lugar. Aleluia. Acredite. Você tem poder espiritual dado por Jesus Cristo de Nazaré. Você tem autoridade sobre os demônios. Você tem autoridade sobre as obras das trevas. Essa autoridade não emana de você. Essa autoridade emana daquele que habita dentro de ti. O Espírito Santo de Deus. Essa autoridade emana do poder. Do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ei meu irmão. Levanta a cabeça. Jesus te deu poder e autoridade. Para fazer a obra missionária. Por onde você for. Você não precisa temer. É bom que os irmãos abraçam o projeto do pastor. Resgate a meia noite. Porque quando você sai a meia noite. Para pregar o evangelho. Você vai na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. As obras dos diabos serão defeitas. As obras dos demônios serão desfeitas. O nome de Jesus será glorificado. E vidas se dobrarão. Diante de Jesus. Quantos acreditam nisso nesta noite? Você sabia que nós estamos vivendo um período em que muitos crentes vivem oprimidos dentro de casa? Você sabia que existem crentes que a família inteira vivem oprimidas? Mesmo ele estando na igreja. Vivem oprimidas por forças malignas. Vivem oprimidas devido a ação do inimigo contra elas. Sabe por quê? É porque elas não entenderam. Que elas têm autoridade espiritual na vida delas. Elas podem abrir a boca. Estender as mãos. Usar o nome de Jesus com autoridade. E você verá. Deus agindo nesta causa. Quantos acreditam nisso nesta noite? Você acredita nisso em nome de Jesus? Se você acredita, levanta a tua mão para o céu comigo. Usa a autoridade que está na tua vida agora e começa a orar pela tua família. Começa a orar agora pela tua casa. Pelaquele teu parente que não é crente em Jesus. Que ainda estará correntado pelas trevas. Se você acredita na autoridade de Deus na tua vida. Começa a abrir a tua boca agora. Apresenta esta pessoa. Apresenta a tua parentela. Aquela briga na tua casa. Aquela confusão dentro de casa. Aquela discórdia. Agora apresenta diante de Jesus. Repreenda estes demônios. Que tem causado este problema lá. E tu verás a glória de Deus na tua casa. A paz do Senhor. Sendo estendida dentro do teu lar. Você tem autoridade. Esta é uma das credenciais que Jesus deu a sua igreja. Para fazer a obra missionária. Você não precisa temer aos demônios. Você não precisa temer a ação dos demônios de macumbeiros. Ação do homem. Não. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está na tua vida. Maior é o dono da igreja. E ele diz que as portas do inferno. Não vão prevalecer. Porque a igreja é dele. Bendito seja o nome dele. Quantos podem adorar a Jesus por isso nesta noite? Se você começar a adorar. Adorá-lo nesta noite. A glória dele vai te envolver. A presença dele vai te envolver nesta noite. Esse cansaço. Esse sono. Essa fadiga. Vai bater em retirada. Essa dor vai desaparecer. Você vai ter acesso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A glória dele será manifestada. A tua vida será renovada. A tua vida será restaurada. A glória dele te envolve nesta noite. Você tem autoridade espiritual. Quem te deu essa autoridade foi Jesus Cristo de Nazaré. Por isso não te acovarda. Não baixa a cabeça. Não fique tímido. Jesus te deu autoridade espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda credencial que nós encontramos no texto. Ainda no verso 17. Falarão novas línguas. Repita comigo. Falarão novas línguas. Sabe o que é isso? Revertimento de poder. Jesus disse que ia dar revertimento de poder para os seus discípulos. Para a sua igreja. E você observa que os discípulos tomaram essa palavra. E eles continuaram na presença de Jesus. Em Atos capítulo 2 nós encontramos aqueles homens e mulheres. Sendo impactados pela glória de Deus. Sendo revestidos. Falando em mistério. E cheios do poder de Deus. Quantos acreditam que Jesus ainda está revestindo o crente nos dias atuais? Se você é crente e não fala em mistério. Essa noite Jesus pode te revertir. Se você é crente e ainda não fala línguas estranhas. Se você quiser nesta noite. Jesus pode te batizar. E você pode falar em língua pela primeira vez. E se há dias você não fala. Sinta a glória de Deus. Se manifestando na tua vida. E volte a falar em mistério de novo. Para a glória de Deus. Levanta a tua mão direita e puxar comigo nesta noite. Mas levanta com vida. Levanta adorando. Curva tua cabeça em nome de Jesus. Oh Jesus Cristo de Nazaré. Ainda tem crentes aqui que acreditam no revertimento. Aqui tem crentes querendo falar em línguas estranhas. Se tem algum deles aqui. Estou te adorando. Jesus toca nesses lábios agora. Que esse crente fale em mistério. Pela primeira vez. E se há dias ele não falava. Eu vou te falar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta a glória de Deus na tua vida. Revertimento de poder é uma credencial da obra missionária. Eu só posso fazer a obra missionária se eu for revertido. Não. Mas o revertimento de poder dá ousadia para o crente. Você vê os discípulos antes do revertimento. E depois do revertimento. E se nessa noite você ainda não tem o revertimento da tua vida. Se você quiser. Jesus pode te dar nesta noite. Sabe por que nós não encontramos mais Jesus batizando crentes na igreja? É porque os crentes não querem. Os crentes não querem. Eu fui convidado esses dias para pregar numa igreja. E era um trabalho com esse objetivo. Quando nós terminamos de pregar. É que chamamos os crentes na frente. Para orar para Jesus batizar. Só veio duas pessoas. Não querem. Jesus não batiza. Jesus não obriga. Jesus não força. Eu alegro a minha alma. Porque tem crente sentindo a presença dele aqui neste lugar. Tem crente envolvido com a glória dele neste lugar. Ainda tem adoradores na terra. Ainda tem crentes compromissados com Jesus para adorá-lo. Mesmo depois de todas as dificuldades. Ele encontra força para vir à igreja. Não para assistir culto. Mas ele estará aqui para adorar. E se você está adorando. Receba a manifestação dele agora. Sobre a tua vida. Te restaurando. Te curando. Te renovando. Sendo cheio da glória dele nesta noite. Adore nesta noite. Jesus marcou encontro contigo. Por isso você estar aqui nesta noite. A terceira credencial que nós encontramos está no verso de número 18. Pegarão em serpentes. E se eles beberem alguma coisa mortífera. Não lhes farás dano algum. Louvado seja o Senhor. Repita comigo. Providência. Mais forte. Providência. Divina. E a terceira credencial para a obra missionária. Eu li alguns comentários históricos. E eu fiquei maravilhado. Porque eu tinha dúvida de entendimento. Com esta passagem. Alguns fazem menção aqui. Com o acontecimento de Paulo. Quando foi picado. Mas segundo alguns historiadores que eu li. Esse versículo tratava de uma realidade daquela época. Hoje para os irmãos. Ir para o culto de missão no interior. No mínimo. Foram de carro ou de moto. No mínimo. Porque de pé ninguém ia. Mas naquela época. Eles andavam. Eram pés. Ou abontados em animais. As estradas eram desertas. Havia ladrões nas estradas. E segundo alguns historiadores que eu li. Eles trabalhavam com encantamento de cobras. Exatamente para picar os viajantes. Para saquear-lhes os pés. Ou então envenenavam as águas. Porque a pessoa andava no deserto. E quando via alguma água. Geralmente era uma cilada. Uma água envenenada. Para que a pessoa tomasse a água. Pudesse morrer. E os seus bens serem roubados. Jesus. Jesus sabia muito bem desse desafio. Jesus sabia muito bem dessa dificuldade. E Jesus disse. Vocês podem ir pregar o evangelho. Porque eu estarei trazendo providência. Sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Sobre a tua família. Eu vou providenciar. Quantos acreditam nesta palavra. Enquanto você prega o evangelho. Jesus trabalha na tua casa. Enquanto você contribui com a obra missionária. Jesus providencia o pão de amanhã. Enquanto você contribui com a obra missionária. Jesus abre porta de emprego. Jesus pode entrar com providência na tua casa. Eu não estava dizendo. Podem ir pregar o evangelho. Podem ir anunciar a minha obra. Porque eu terei providência. Sobre a vida de vocês. E eu posso dizer que eu sou prova disso. Eu sou experiência disso. Em confiar na palavra de Deus. E Deus tem providenciado. A sua graça. A sua misericórdia. Na minha vida. Na minha casa. Na minha família. E até aqui o Senhor nos ajudou. Quantos acreditam na providência divina? Se você acredita. Então contribua na obra missionária. Quando eu falo contribui. Eu não falo só do financeiro. Eu falo da oração. Eu falo do evangelismo. Eu falo da visita nos hospitais. Nas escolas. Eu falo de visitas ao teu vizinho. Faça a obra de Deus. Não te preocupa. Deus tem o controle da tua vida. Sabe por que? Que o pastor Bel. Dá o paletó. Dá o sapato. Porque ele acredita que Deus vai providenciar. Deus providencia irmãos. Eu me congreguei numa igreja. Aqui tem um tocador. E aquele tocador. Há muito tempo orava. Pedindo a Deus um teclado. E nessa época eu trabalhava numa empresa. E eu senti no coração de comprar um teclado. Para mim aprender a tocar. Igual o irmão está tocando aqui. Eu passei um período trabalhando. Economizando para comprar o teclado. E foi exatamente o período que o irmão. Que era levido na casa de Deus. Passou orando. Pedindo a Deus. Que providenciasse o teclado. Pastor Bel. No dia que eu comprei o teclado. Jesus falou. Dá o teclado para fulano. Foi uma resistência terrível dentro de mim. Mas a voz do altíssimo. Bradou mais forte. Eu chamei a minha esposa. E nós fomos entregar o teclado para o irmão. Quando nós entregamos o teclado para aquele irmão. Aquele irmão se alegrou. E testemunhou que há muito tempo. Vinha pedindo um teclado. Para Jesus de Nazaré. Tu sabe como é o nome disso? É providência divina. Quantos acreditam na providência divina nesta noite? Se você acredita. Levanta a tua mão para o céu. Eu te convido a adorá-lo agora. Adore a Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto você adora. Ele trabalha. Enquanto você adora. Ele está providenciando. Aquela causa. Ei minha irmã. Não preocupa o teu coração. Não perturbas a tua alma. Jesus está trabalhando. Adore esta noite. Se você fizer a obra missionária. Deus vai providenciar o necessário para a tua vida. Ele não está prometendo riqueza a você. Ele está prometendo providência. Fome você não vai passar. Necessidade você vai até ter. Mas ele vai suprir cada uma delas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai suprir cada uma delas. Jesus está falando contigo minha irmã. Ele está dizendo. Não perturba a tua alma. Eu não tenho deixado faltar. Eu tenho suprido até os detalhes. Porque essa perturbação. Eu continuarei suprindo. Se você acredita nisso. Adore nesta noite. Jesus está providenciando. Que tem tirado o teu sono. Ei. Não te preocupa. Jesus está providenciando. Ele está trabalhando. Você pode até pensar que ele está em silêncio. Ele está te ouvindo. Está trabalhando. Sossega a tua alma. E vai adorando nesta noite. Sossega a tua alma. E vai adorando nesta noite. Se desprenda. Faça a obra missionária. Se desprenda. O tempo livre que tiver. Invista na obra missionária. O tempo que tiver. Invista na obra missionária. Jesus está dizendo. Te acalma. Sossega a tua alma. Eu estou no controle da tua situação. Eu estou no controle da tua casa. Da tua vida. Eu estou trabalhando. Já vamos encerrar. A quarta credencial. Na parte B do verso 18. E eles colocarão as suas mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Bendito seja o nome do Senhor. Repita comigo o poder. Está fraco o poder. Para curar. Enfermos. Sabe por que as vidas não se rendem a Jesus? É porque eles pararam de ver sinais e maravilhas na rua. Nós não temos mais crente hoje. Com coragem de chegar e dizer assim. Eu vou orar por ti. Jesus vai curar. Eu vi uma cena rara hoje. Na casa do pastor Bel. A missionária estava com dor de cabeça. E o pastor Bel. Sem perda de tempo. Botou a mão e começou a orar. São cenas raras. Você não vê isso acontecer. E a irmã recebeu a cura na mesma hora. E bendito seja o nome do Senhor. Você sabia que se você tiver a ousadia. De chegar na casa de uma pessoa não crente. E ela estiver doente. E você dizer. Eu vou orar por ti. Jesus vai te curar. E se você orar por ela. Pode acreditar. Jesus vai curar aquela vida. E ela vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou dizendo isso por experiência e experiências próprias. De você ter a ousadia de colocar as mãos sobre os enfermos. E eles serem curados. Uma vez eu estava em uma viagem. E uma irmã me mandou um áudio no WhatsApp. Muito agoniada com o filho dela no hospital. Pedindo que eu fosse ao hospital para orar pelo menino. Pelo garoto. Eu disse. Irmão eu estou viajando. Mas eu vou fazer uma oração aqui. Vou enviar a oração. E você dá para ele ouvir. Irmão eu acredito que Jesus vai curar a tua criança. E nós oramos. E enviamos a oração naquele áudio. Depois a irmã testemunhou. Que Jesus entrou com providência. E curou o garoto. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus essa noite. Se você está nesse culto sentindo dor. Receba a cura agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aonde estiver essa dor alojada na tua vida. Pode ser na cabeça. Aonde estiver essa enfermidade. Nós ministramos a cura. Sobre a tua vida agora. Não importa a enfermidade. Aonde ela esteja habitando. Nós ministramos a cura. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E essa dor vai desaparecer agora. E você vai glorificar. A Jesus de Nazaré. Quantos acreditam nisso em nome de Jesus. Eu te convido a ficar em pé comigo nessa noite. Credenciais para a obra missionária. Se você acredita que essas credenciais estão disponíveis para a tua vida. Se envolvam a obra missionária a partir de hoje. Eu quero convidar nessa noite. As pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E querem aceitar a Jesus hoje. Eu não estou te chamando para ser crente. Você já é crente. Eu estou te chamando para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Para que o Espírito de Deus venha habitar na tua vida. E venha te transformar. Como um dia nós fomos transformados. Cadê a primeira pessoa para Jesus essa noite? A primeira pessoa que quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Na hora das apresentações. Falaram que tem quatro pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Eu estou te convidando nessa noite. A sair do teu lugar e vir aqui à frente. E ainda que você não tenha força para vir. Aí onde você está. Só levanta a tua mão para o céu. E nós estaremos orando por você. Bendito seja o nome do Senhor. Cadê a primeira pessoa nessa noite? Enquanto você decide. Eu quero convidar aqui à frente os crentes. Que acreditam em revertimento. E querem ser revertidos essa noite. Eu te convido a vir à frente. Se você quiser e você crê. Que Jesus pode nessa noite te revertir. E nós estaremos orando por você. E eu acredito que Jesus pode te revertir. Também nessa noite nós queremos convidar à frente. Algum irmão, alguma irmã. Que está sentindo dor. Ou tem alguém na família doente. E acredita que Jesus pode curar. Eu te convido a vir à frente. Nós estaremos orando por você nessa noite. E eu quero fazer mais um convite essa noite. As pessoas que querem se envolver com a obra missionária. Que querem contribuir na obra missionária. Estarem orando. Contribuindo, indo, evangelizando. Contribuir financeiramente. Se você quiser. Se você quiser, vem à frente. Estaremos orando por você. Você vai fazer o teu compromisso de contribuição. Dentro das tuas possibilidades. E você vai ver Jesus trabalhando. Na tua vida. Cadê a primeira pessoa para aceitar Jesus? Se você quiser, venha jovem. Entregue a tua vida para Jesus. Parece que tem alguém afastado dos caminhos do Senhor. Eu te convido para vir se reconciliar esta noite. Amanhã pode ser demais. Não perca essa oportunidade. Sai do teu lugar. E venha te reconciliar nesta noite. Tem alguém nessa noite para se reconciliar com Jesus? Tem alguém nessa noite para aceitar Jesus? Se tiver, levante a mão em sinal. Nós queremos orar por você. Alguém para se reconciliar. Para aceitar Jesus? Eu quero convidar os obreiros. Nós vamos orar por esses irmãos. Enquanto nós estamos orando. Os obreiros vão estender as mãos sobre eles. E eu acredito que Jesus vai revestir crente nesta noite. Que Jesus vai curar. Se você está aqui na frente. Não perca tempo olhando para nós. Se envolva com a adoração ao Senhor nesta noite. Apenas adore a Ele. Do jeito que você sabe. Se quiser dar glória a Deus. Dê. Se quiser dizer aleluia. Diga. Eu só quero que você adore a Ele. Do jeito que você sabe. Enquanto você adora. Nós vamos estar intercedendo a Deus. Nós vamos estar intercedendo a Deus em teu favor. Pedindo para Jesus te curar nesta noite. Pedindo para Jesus te revertir. E que você fale em línguas estranhas. Pela primeira vez. Bendito seja o nome dEle. Enquanto você está aí adorando. Jesus está trabalhando a tua causa. A tua vida. Enquanto você está aí de joelhos. Na presença dEle. Ele está tratando contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão lá atrás. Também podem adorar. Não fique sendo espectador não. A mesma glória que estarem aqui envolvendo eles. Pode te envolver em onde você está. A mesma providência pode te alcançar. O mesmo milagre pode te alcançar. Em onde você está. Entenda que Jesus tem compromisso com adoradores. E é onde tem crente adorando. A presença dEle envolve o lugar. A presença dEle envolve a vida desta pessoa. A presença dEle se manifesta. E já está sendo manifestada esta noite. Em algumas vidas que estão adorando neste lugar. Bendito e eterno Deus. Pai criador dos céus e da terra. Nós pregamos a tua palavra nesta noite. Eu acredito na tua providência. Eu acredito na tua providência. Não é porque eu preguei. Eu acredito na tua providência. Porque a tua palavra foi pregada. Eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu acredito agora meu Deus. Enquanto nós estamos de mãos estendidas. Orando por esses crentes que vieram à frente. Acreditando na tua palavra. Acreditando na tua providência. Acreditando no teu agir. Enquanto nós estamos aqui de mãos estendidas. Orando por eles. Eu te peço Senhor da glória. Manifesta a tua glória sobre a vida deles agora. Restaurando, restaurando, renovando. Entrando com providência esta noite. Jesus vim a reverte vidas nesta noite. Esse crente que está de joelho na tua presença. Que ainda não fala em línguas estranhas. Vai tocando agora nos lábios deles Senhor. Que esse crente comece a falar em línguas estranhas. Nesta noite pela primeira vez. Eu acredito que o Senhor pode fazer isto nesta noite. Meu Deus esse irmão que está doente. Essa irmã que está doente. Acreditando na cura. Tu és o Jeová Rafa. O Deus que sara. O Deus que cura. E eu acredito que o Senhor está curando nesta noite. Porque a tua palavra diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados nesta noite. Em nome de Jesus essa dor desapareça agora da tua cabeça minha irmã. Em nome de Jesus essa dor desapareça do teu corpo nesta noite meu irmão. Em nome de Jesus receba a cura divina. Na tua alma. No teu espírito. No teu corpo. Receba a cura de Deus nesta noite. Eu ministro a cura sobre o teu servo nesta noite meu pai. Sobre a vida do pastor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. As enfermidades. Esse mal que tem assolado a vida do teu filho. Nós estamos repreendendo agora. Entra com providência divina. Para a glória do teu nome. Restaurando a vida do teu filho. A vida da tua filha. Entra com providência nesta noite. Se você acredita na cura divina. Vai adorando nesta noite. Se você acredita na providência divina. Vai adorando nesta noite. Se você quiser falar línguas estranhas. Fale nesta noite. Jesus está tocando os teus lábios. Você pode receber o revestimento nesta noite. A glória de Deus está neste lugar. Levanta a tua mão direita para o céu comigo. Em nome de Jesus. Mas levanta a crendo em nome do Senhor. Senhor Jesus. Aonde tiver uma mão levantada para os céus. Em sinal de temor ao Senhor. Aonde tiver um crente. Uma crente de mão levantada. Acreditando no teu poder. Na tua providência. E querendo ser canal do Senhor nesta noite. Oh Senhor da glória. Manifesta um som de cura. Manifesta a tua presença nesta vida. Que este corpo comece a esquentar. Que essas mãos comecem a esquentar. E aonde esse crente colocar as mãos. Que haja cura. Que haja providência. Que haja restauração. Se tem crente acreditando nesta palavra. Usa nesta noite. Se você acredita. Coloca a mão no irmão do teu lado nesta noite. Ministra a cura sobre ele. Ministra a providência sobre ele. Deixa Deus te usar profeta. Deixa Deus te usar profetiza. Enquanto você está de mãos estendidas. Ministrando a cura. A providência. Deus está trazendo sobre a tua vida também. Receba a providência de Deus esta noite. Meu Deus eu te agradeço. Pela cura e pela tua providência. Volte para o seu lugar adorando ao Senhor nesta noite. Você pode voltar adorando em nome de Jesus. Vou já devolver o microfone. Você pode voltar para o teu lugar adorando ao Senhor. Aleluia. Você pode continuar adorando esta noite. Cadê os irmãos? Que estavam sentindo alguma dor. E agora não estão mais sentindo. Chegaram no culto sentindo dor. Tem uma irmã ali em pé. Tem outro irmão em pé. A igreja pode dar glória a Deus por isso. Se tiver mais pessoas que entraram aqui doentes. E acreditam na cura. Fique em pé também para testemunhar. Se você crê. Tem outro irmão aqui em pé. Tem outra irmã em pé. Tem outra irmã ali em pé. Estão testemunhando do que Deus fez na vida deles nesta noite. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Tem alguém que não falava em línguas estranhas. Mas falou pela primeira vez. Se tiver, levante sua mão e ensinava assim. Pastor, eu não falava em línguas estranhas. Mas nesta noite. Eu recebi o revertimento. Se tiver, assine com a mão. Se você não recebeu. Não te preocupa. Continue buscando. Jesus vai te revestir. E antes de devolver o microfone. Eu quero te convidar para aceitar Jesus. Você viu o poder de Deus em ação. Esse poder pode transformar a tua vida. Tem alguém para aceitar Jesus esta noite? Se tiver, vem à frente. Nós estaremos orando por você. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Quantos gostaram da palavra? Quantos gostaram da palavra? Que trabalho maravilhoso, né irmão? Que trabalho maravilhoso. Igreja, agora chegou a hora da gente estender as mãos para um missionário. E eu quero fazer aqui um desafio. Um desafio. Só se você sentir no seu coração. Eu vou lhe dar um prazo até amanhã. De dez irmãos com oferta de cem reais. Se tiver, vem agora. Dez irmãos. Você pode doar hoje ou amanhã no culto de segunda-feira. Dez irmãos pode pagar um missionário. Em nome de Jesus. Tem? Aureni? Aureni? Tem aqui. Aureni. A primeira pessoa. Tem mais uma irmã. A irmã branca. Tem duas pessoas. Eu queria pedir o pastor Reginaldo. O Reginaldo... Obrigado.